Minha mãe querida Voz sois a rainha Que me ilumina Para eu caminhar Minha mãe querida Voz sois a rainha Que me ilumina Para eu caminhar Vou seguindo firme Vou com alegria Tenho a rainha Para me guiar Vou seguindo firme Vou com alegria Tenho a rainha Para me guiar É mamãe terra Mãezinha Das águas que amança As feras para doutrinar É mamãe terra Mãezinha Das águas que amança As feras para doutrinar Todos securvem perante a rainha Quem tiver pergunta Pode perguntar Todos securvem perante a rainha Quem tiver pergunta Pode perguntar A voz eu peço que me esclareça Porque a matéria tem de se acabar A voz eu peço que me esclareça Porque a matéria tem de se acabar Mamãe me diz que a matéria é eterna Só mudar na forma para variar Mamãe me diz que a matéria é eterna Mamãe me diz que a matéria é eterna Só mudar na forma para variar Eu sou a mãe e sou a natureza Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a mãe e sou a natureza Eu sou a matéria de tudo o que há E Deus é tudo no céu e na terra Cada coisa volta para o seu lugar E Deus é tudo no céu e na terra Cada coisa volta para o seu lugar Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há Eu sou a matéria de tudo o que há